Gente, muito boa noite! Começando mais um novo vídeo de The Great War apresentado por mim do Tropical Angel Peço desejar que você deixe o like Aperta o botão de inscrição para mais detonado Luto das abelhas Vamos lá na frente O pressão está ligado por eles Não fez isso Não é que por Deus O que é isso? 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 O que é isso?